Música Cerca de 300 testemunhas de Jeová são aguardadas neste fim de semana em Sapucaia do Sul. O congresso regional será totalmente realizado em libras para atender aos deficientes auditivos. Bem, nós estamos reunidos lá num congresso da testemunha de Jeová com o tema Continua e Leal a Jeová e esse congresso está sendo realizado inteiramente na língua brasileira de sinais. Tanto é que haverá representantes de todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina neste evento que vai acontecer neste final de semana, na sexta, sábado e domingo, 9, 10 e 11 de setembro. A testemunha de Jeová tem por objetivo ajudar toda e qualquer pessoa e para ajudar uma pessoa tem que tocar o coração. Para isso, toda e qualquer informação, o estudo da Bíblia, aquilo que ela aprende, ela tem que aprender na língua materna dela. Seja espanhol, português, seja alemão, seja qualquer outra língua, tem que ser na língua materna, para que ela possa atingir o coração. No caso do surdo, a língua materna deles é a língua de sinais. Então, é necessário que eles aprendam mediante a língua de sinais. Isso faz com que o coração deles fiquem tocados. Assim como a gente ouve uma bela música, uma boa de uma leitura que nos emociona, até faz com que a gente chore, no caso do surdo, ele tem que ver isso. Não é preciso fazer inscrição, nem ser da religião. Basta comparecer no Salão das Assembleias de Jeová, na rua do Patronato 958, bairro Passo do Sapucaia, quilômetro 8 da RS 118, em Sapucaia do Sul. Cada dia vai ter um ponto alto, como por exemplo, na sexta-feira, vai ter um discurso, palestras e um vídeo abordando a vida de Jesus e como ele foi um perfeito exemplo de lealdade a Jeová, a Deus. Já no sábado, vamos ter um vídeo, que é uma encenação dos tempos modernos, mas fazendo um paralelo com o que aconteceu com Jó, lá do passado, um personagem da Bíblia, que ele passou por diversas dificuldades, mas mesmo assim ele manteve a lealdade a Deus. Então, voltando para os nossos tempos, é a mesma coisa, né? Embora talvez passamos por diversas dificuldades, diversos problemas, mas isso não impede, isso não faz com que nós agora venhamos a como que desprezar Deus ou colocar a culpa em Deus. A gente vai colocar e vai se manter leal a Ele, embora as dificuldades possam existir. Assim como esse personagem bíblico lá do passado manteve a lealdade, nós com certeza podemos manter também. E no domingo nós teremos um outro vídeo, que ele vai abordar um personagem da Bíblia chamado rei Ezequias, que ele também passou por dificuldades, problemas, né? E mesmo assim ele manteve a lealdade a Deus. E nesse vídeo vai abordar qual a situação que ele se encontrou e como ele manteve essa lealdade.